. 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 E aí, olha! Larga-te para cá! Larga-te para cá! Mais uma vez! Qual é o melhor esta? Oh Luís, estás cá em cima! É essa pequena lombazinha que tem ido terra! Essa pequena lombazinha que tem ido terra! Mas e essa lomba parece uma autostrada também! Não, mas tem que desfazer... Olha, se desfizeres um bocadinho consegue subir! Não, mas tem que ter a lomba senão fica muito fácil! Tem cá! Uma caralho! Assiste! Oh Sancho, com esses pneus isso é para estar cá em cima! Opa! 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 Que eu ajudo! Eu ajudo! Opa! Opa! Assim não! Eu ajudo! Eu ajudo! Eu ajudo! Vocês os três não conseguem! Mais um consegue! Uma pegá-la aqui nas bainhas! Uma pegá-la nas bainhas! Conseguem tirá-la! Olha, pega-la na roda! Olha, pega-la na roda! Olha, pega-la na roda! Olha, pega-la na roda! Isso! 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 Assim vai! Assim vai! Vai! Sim, pai! Chupa! Olha a mão que ela saia! Já está! Já está pessoal! Eu muito gosto de ver isso! Deixe pular muito cheio! Ô Sérgio, já vem a me cortar os júlias, empresta! Já não vais daí, já não saís daí, pai, já não saís daí! Tens que ir ao fundo! Tens que ir para baixo, já não saís daí! Tens que ir pra baixo, já não saís daí! Tens que ir pra baixo, já não saís daí! Tens que ir pra baixo!